Olá, eu sou Vanessa Chardon do canal Horta Orgânica Urbana Punk e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês essa punk facilmente encontrada em qualquer lugar aqui no Brasil ela é originária da Mata Atlântica e eu estou falando da pimenta rosa mais conhecida como arueira Olha só, e esse aqui é o pé de arueira que eu tenho aqui no meu quintal Olha só o tamanho dele, é mais conhecido como pimenta rosa Olha só, aqui é uma parte do meu jardim e ele cresceu aqui de forma espontânea com a ajuda dos passarinhos A arueira é facilmente encontrada em qualquer rua, em qualquer terreno baldio em qualquer mato aqui no Brasil, porque ela é nativa da Mata Atlântica só que a venda da pimenta rosa, ela é exorbitante ela vai de preços de 80 reais a 116 reais o quilo e ele é facilmente encontrado em qualquer lugar então não existe a mínima necessidade de você ter que pagar tão caro assim para ter esse condimento na sua cozinha E aí, quantas vezes você já cumprimentou a arueira ao contrário com medo de pegar a oriticária por não saber diferenciar a arueira brava da arueira mansa Bom, a arueira brava, os frutos dela são sempre brancos e a arueira mansa, que é conhecida como pimenta rosa é essa daqui que os frutos saem em pencas cor de rosa Olha só Aqui eu colhi alguns galhos da pimenta rosa agora eu vou debulhar e deixar o sol para secar e aí em seguida, assim que estiver pronta para uso eu vou colocar no meu moedor de pimentas e assim ficou a pimenta rosa debulhada eu coloquei nessa forma e vou deixar ela secar por três dias e assim que ela estiver pronta, eu vou fazer o armazenamento e colocar ela no moedor de pimentas Espero que você tenha gostado da dica e se você tiver um pé de arueira de pimenta rosa aí perto da sua casa ou na sua casa faça uma selfie, mande para mim lá no Instagram para que eu possa estar compartilhando com os demais seguidores lá no meu Stories